1, 2, 3, 4 Arrasta o sofazinho aí E vamos louvar o nome de Jesus Tenho compromisso de levar Sua palavra a bem dizer De olhos fechados desviar Do que o mundo tem a oferecer Tenho certeza da missão Fortalecer na minha fé Sem dizer que você veio Como fez Paulo e Barnabé Comissionado eu já sou Ao arde e veio pelo índio Eu tirei o meu senhor É minha chamada, é minha vida Mesmo sem poder pisar Em Samaria e Jerusalém Até os conflitos irem chegar Por meio da minha intercessão Não cesso a oração Salvo, salve, atam os dois As multidões, gentios judeus Deus não fez decepções Paulo, Paulo, onde é que estão os palos Dessa geração? Sou eu em Cristo Sua pregação Salvo, salve, atam os dois As multidões, gentios judeus Deus não fez acepção Paulo, Paulo, onde é que estão os palos Dessa geração? Tenho compromisso de levar Tua palavra bem dizer Já lhes fechar, lhes desenhar Do que o mundo tem a vencer Tenho certeza na missão Fortalecendo a minha fé A minha fé, tua fé, nossa fé Seguindo sem retroceder Como fez Paulo e Barnabé Comissionado eu já sou A ordem meia impedir Eu tirei o meu Senhor É meu chamada, é minha vida Mesmo sem poder pisar Em Camarim, Jerusalém Até os confins irei chegar Por meio da minha intercessão Não cessa a oração Salvo, salve, atam os dois As multidões, gentios judeus Deus não fez acepções Paulo, Paulo, onde é que estão os palos Dessa geração? Sou eu Vem, 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 vem Nós somos os palos Salvo, salve, atam os dois As multidões, gentios judeus Deus não fez acepções Paulo, Paulo Se liga aí Nós somos os palos Dessa geração Escuta isso Nós somos os palos Dessa geração Salvo, salve, atam os dois Gente, os judeus Deus não fez acepções Paulo, Paulo, onde é que estão os palos Dessa geração? Sou eu É você Cumpri o índio do Senhor Vamos juntos Dessa geração? Nós somos os palos Salvo, salve, atam os dois Aqui no estúdio, Nessa Meu amigo Marcelo Paulo, Paulo, onde é que estão os paulos? Sou eu em Cristo Sua obrigação Salvo, salve, atam os dois As multidões Gente, os judeus Deus não fez acepções Eu pedi com muito carinho Pessoal que tá no estúdio Aqui no Marcelo Fazer a fixa aqui Com todo carinho Levanta a mãozinha Levanta a mão, Marcelão Levanta a mãozinha E bate na palma da mão Pa, 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 pa Ô, ô, ô Obrigado Salvo, salvo, coisa linda Valeu Só Não rolo, não rolo aí